Viva Vovó Viva Vovó Sempre estarão aqui Dentro do meu coração Eu amo ir na casa do Vovô e da Vovó E peço ao Senhor que os abençoe hoje e sempre Viva Vovó Viva Vovó Eles são pura diversão Com carinho e amor Viva Vovó Viva Vovó Sempre estarão aqui Dentro do meu coração Viva Vovó 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 E aí